A gente começa o programa de hoje falando sobre o preço dos combustíveis e também do gás de cozinha. Em Teresina ainda tem posto de combustível cobrando R$ 5,60 o litro da gasolina comum. Mas se fizer uma pesquisa, o consumidor pode economizar um pouco mais. Vamos saber como está a redução dos valores por aqui após a mudança na política de preços da Petrobras. Acompanhe na reportagem. R$ 0,40 por litro. Esse é o valor da redução do preço da gasolina para as distribuidoras anunciado pela Petrobras. Durante o governo do ex-presidente da República, Michel Temer, foi adotada na época a política de preço de paridade internacional para a gasolina e o diesel. Mas agora a PPI chegou ao fim. A estatal anunciou um novo modelo para definir o preço dos combustíveis. As primeiras quedas nos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha já foram divulgados. Mas afinal, o que muda na prática? Quando há um aumento na gasolina, consequentemente há um aumento no frete dos combustíveis e consequentemente também há um aumento nos preços dos produtos. Então o processo reverso também se aplica. Se há uma baixa nos preços dos combustíveis, consequentemente também no frete e também nos preços dos produtos. Principalmente a parte de supermercado e alimentos. Segundo a Petrobras, a expectativa é de que pelo menos o preço médio da gasolina passe de R$ 5,49 a R$ 5,20. Uma redução de R$ 0,29 por litro. A parcela da estatal será de R$ 2,03, que será vendida aos postos de combustíveis. A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,40 na gasolina e em R$ 44 no litro. Isso a nível de refinaria. As refinarias, elas vendem para as distribuidoras, onde é adicionado na gasolina o etanol e no diesel o biodiesel. Isso deve repercutir na distribuidora. A gasolina deve ter uma redução de aproximadamente R$ 0,29 e o diesel de R$ 0,39. Assim que os postos receberem a baixa da distribuidora, isso praticamente de imediato chega nas bombas. Até porque o mercado de postos é muito mais competitivo. Além disso, a alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS dos combustíveis, terá um valor único a partir de 1º de junho. Atualmente, cada estado define sua própria taxa. Essa diferença é um dos principais motivos para o preço da gasolina variar em todo o país. Por exemplo, em alguns estados do Nordeste, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás de Cozinha e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina entre os dias 7 e 13 de maio, com a redução dos R$ 0,29, ficou. No Piauí, de R$ 5,74, caiu para R$ 5,45 o litro. Já no Maranhão, de R$ 5,31, o preço ficou em R$ 5,02. No Ceará, de R$ 5,82, ficou em R$ 5,53. Na Bahia, de R$ 5,55, caiu para R$ 5,26. E no Pernambuco, o preço de R$ 5,24 caiu para R$ 4,95. A mudança dessas políticas foi uma promessa feita pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral no ano passado. Desde que tomou posse em janeiro, o presidente defendeu a necessidade de baixar o preço dos combustíveis e de não ficar submetido à política de paridade de preços de importação. Em março, o presidente criticou o valor de distribuição da Petrobras e cobrou que o lucro da estatal fosse revestido em investimentos pelo país. No novo modelo, a Petrobras não deixa de levar em conta o mercado internacional, mas fará com base em outras referências para o cálculo. A questão realmente é deixar o preço do petróleo mais barato, isso em relações mundiais, e consequentemente também aqui no Brasil, porque o preço anteriormente era compatível com o dólar no mercado, isso internacional. Agora não, agora ele vai ser compatível com o valor dele praticado no Brasil e no mundo. Vai continuar sendo cotado em dólar, mas essa subida do dólar não vai consequentemente exigir uma subida no preço do combustível. Vai ser uma coisa mais relacionada internamente.